Nos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump aparecem tecnicamente empatados. Filadélfia, a cidade mais populosa da Pensilvânia, se prepara para receber o debate. A região é considerada decisiva para a corrida presidencial. É ali, em outros seis estados, que a disputa deverá se concentrar nas próximas semanas. No cenário nacional, Kamala Harris e Donald Trump seguem tecnicamente empatados. Ele com 48%, ela com 47%, segundo pesquisa divulgada pelo New York Times e pelo Siena College. Outro levantamento feito pelo Washington Post e pelo Instituto Ipsos mostra a preferência entre os eleitores negros. Neste público, a diferença é expressiva. 68% dizem que com certeza vão votar em Kamala. Apenas 7% declararam voto em Trump. O debate, o primeiro entre os candidatos, será televisionado para todo o país. Entre as regras acertadas há alguns meses estão detalhes, como por exemplo, microfone fechado enquanto o oponente estiver falando. Os democratas queriam os microfones abertos o tempo todo para captar possíveis interrupções de Trump enquanto Kamala falasse. Nos bastidores, a campanha do republicano tenta acertar o tom para que o ex-presidente não demonstre agressividade contra a rival. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.